Prefeitura da capital suspende isenções no transporte público após investigação de fraudes no cartão TRI. Agência Federal autora o trabalho das obras de revitalização no Cais Mauá, de Porto Alegre. Depois de protesto em São Paulo, repercute no Estado polêmica sobre uso de animais em pesquisas científicas. E ao vivo em nosso estúdio, o especialista faz uma análise do resultado do leilão do Campo de Libra, o primeiro da área do pré-sal. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um consórcio formado pelas empresas Petrobras, a britânica Shell, a francesa Total e as chinas IPC e Senok, arrematou hoje o direito de exploração do Campo de Libra. Marcado por protestos, o leilão que aconteceu em um hotel no Rio de Janeiro foi o primeiro do pré-sal, sob o regime de partilha, quando parte do petróleo extraído pelas empresas fica com a União. O único a apresentar proposta, o consórcio oferecerá a União 41,65% do excedente em óleo extraído do campo, percentual mínimo fixado pelo governo no edital. A área do bloco é arrematada de 1.547,76 km², o bônus de assinatura previsto em contrato será pago no valor de 15 bilhões de reais, estão previstos investimentos exploratórios mínimos de 610.903.087 reais. Parabéns ao consórcio vencedor. Embora a proposta aponte uma falta de 10% para a Petrobras, a estatal tem direito, pelas regras do edital, a outros 30%, fechando um total de participação de 40%. A francesa Total e a Shell terão cada uma 20%. Já as chinesas, CNPC e SENOC terão 10% cada. Nada temos contra as corporações internacionais. Temos tudo a favor. Elas não são um mal, elas são um bem. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a exploração do campo de Libra deve dobrar as reservas nacionais de petróleo. A estimativa é que o volume de óleo recuperável seja de 8 bilhões a 12 bilhões de barris. Hoje, as reservas nacionais são de 15 bilhões e 300 milhões de barris. E para fazer uma análise do resultado do leilão, está conosco no estúdio o diretor do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Pedro Brits. Boa noite, Pedro. Obrigado pela sua participação. Pedro, então, pela sua análise, houve alguma surpresa nessa questão do leilão? Sim, há duas surpresas básicas no resultado do leilão. Primeiramente, é o fato de ter havido apenas uma proposta. O que surpreende as expectativas do governo, dado a grandeza das reservas no campo de Libra. E o fato da participação bastante significativa da empresa da Shell, que não havia essa expectativa, dado que várias empresas anglo-americanas desistiram do consórcio anteriormente ao leilão. O que vai representar, Pedro Brás, esse percentual de 40% do total de participação? Bom, primeiramente, 30% já eram previstos legalmente. Esses outros dois, 10% que a Petrobras acaba investindo na participação do consórcio, mostram que a empresa está claramente aliada à ideia do governo de controlar esses nossos recursos naturais. E, por outro lado, dão um impulso novamente para a empresa, que já no dia de hoje teve uma média de crescimento das suas ações em cerca de 5%, e, inclusive, impulsionou o índice Ibovespa no dia de hoje. Bom, com relação a quando os valores da exploração do campo de Libra, quando é que eles devem entrar realmente na conta, tanto da União como dos Estados? Bom, primeiramente, nesses primeiros cinco anos, vai haver novos estudos para poder ter um melhor dimensionamento das reais reservas que existem no campo de Libra. E, a partir desses cinco anos, é que realmente pode haver os retornos financeiros, tanto para os Estados quanto para a União. Esse valor de 41,65% para a União em óleo extraído, é em cima do valor bruto ou do lucro líquido? É, ele está mais relacionado às reservas excedentes, aos próprios barris que serão extraídos do campo de Libra, no caso. Muito bem. Mais uma questão também que é importante. Esse petróleo também proveniente desse campo de Libra, ele é o petróleo leve, que é considerado aquele petróleo com maior valor de mercado? Sim, essa é uma das grandes vantagens e qualidades do campo de Libra, o fato de ele ser majoritariamente composto por petróleo leve, que é o mais afeito para a produção de combustíveis. Quando devem começar as pesquisas? Bom, como eu falei, elas começam nesse prazo de cinco anos, embora o pico petrolífero seja imaginado daqui a 15 anos. Para 15 anos? Para 15 anos, exatamente. Bom, e quais os principais pontos positivos para o Brasil, nesse caso, com relação a esse resultado do leilão? Bom, primeiramente, como eu referi, eu acho que o fortalecimento da Petrobras é um ponto bastante significativo. A empresa passou por alguns momentos turbulentos, pelo nível de investimento que a empresa está fazendo nos últimos anos. E, por outro lado, se somarmos o repasse proveniente da partilha, os royalties, os lucros que a própria Petrobras demanda, bem como o bônus de assinatura de 15 bilhões de reais, além de outros impostos, o Brasil fica com equivalente a cerca de 80% dos retornos provenientes do campo de Libra. Portanto, é um valor bastante significativo. E, além do que, esse leilão serviu como um teste para o Brasil, para testar a partilha, que é um sistema muito... O Brasil ainda não havia feito, geralmente são feitas concessões, então, vai dar para ter uma avaliação de como isso ocorrerá. Os próximos leilões só vão ocorrer a partir de 2015, então, acho que esse é o resultado básico para o Brasil. E o que a exploração representa para os estados, especificamente para o Rio Grande do Sul? Bom, os royalties, eles são claramente uma possibilidade de impulsionar várias questões sociais e econômicas do país. Tanto que o debate ocorrido após as manifestações, quando se teve aquela clara grande mobilização por parte do Congresso Nacional de tentar destinar cerca de 75% para a educação, 25% para a saúde, demonstram que a posse desses recursos naturais tão valiosos no mercado internacional como o petróleo, eles claramente dão um impulso, não só para a União, centralmente, mas para os estados. Então, eu acho que, embora o Rio Grande do Sul não esteja diretamente ligado à posse dos campos petrolíferos, ele ainda assim vai ter benefícios indiretos pela arrecadação que o Estado vai possuir nesses momentos. Pedro Brits, diretor do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da TVN. Eu que agradeço. Veja no próximo bloco. Após investigação de irregularidades no cartão PRI, a Prefeitura suspende quase 1% das isenções no uso do transporte público da capital.